Olha isso, Ana Paula. De sorte saia. Eu não vestia ele. Quando eu usava, ficava sufocada para sentar. Olha isso. Ó, ó e ó. Como que tá? Imagina qual é a alegria nessa situação de vir pôr uma roupa que não te cabia. Você colocava, porque queria pôr ela e apertava a barriga e sentava sufocada. E agora tá, olha isso. Olha isso. Olha pra isso. Nota 10. Mas hoje, como moral nível da minha filha, né? Falei, tá sol, né? Vamos pôr um short saia e um cropped. E é isso aí, gente. Muito feliz, Ana Paula. Olha, ó. Só resultados, né? E vamos lá. Vamos seguir em frente. Cada dia mais vitórias, gente. Pode falar isso. Se você tiver acompanhamento com a Ana Paula Santos Nutricionista, você só tem benefícios, coisas boas, bem-estar da tua vida. Porque eu tô obtendo, então, ó. Gente, sem comentário. Chame ela aí que vocês vão ver, né? Tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.